Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, acompanhem por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Assim diz a palavra de Deus, não pervertam a justiça nem mostrem a parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga a única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tome posse na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Deuteronômio 16, 19 e 20. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Inicio uma segunda etapa, um segundo momento, um segundo mandato. Mas ocupar a tribuna na manhã, desta terça-feira, venho com a mesma disposição, com a mesma determinação do primeiro mandato. E no primeiro mandato, numa determinada oportunidade, me perguntaram a quem eu estava a serviço e o que eu fazia na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E eu tive a oportunidade, pastor Cavalcante, de dizer a quem eu estava a serviço. Rei dos reis, senhor dos exércitos, criador do céu e da terra. E quem me trouxe aqui não foi a mão de gente. Quem me trouxe aqui foi as adversidades, as dificuldades. Eleição para deputado estadual muito, mas muito difícil. Primeiro, por fazer oposição ao desgoverno Flávio Dino. E há de fazer oposição, de todas as formas, a tentativa de prejudicar, de atrapalhar e que a voz do povo fosse calada nesta tribuna. Mas a voz do povo vai continuar, de forma firme, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em defesa da educação pública de qualidade, não da propaganda enganosa, não da propaganda mentirosa. Em defesa, sim, dos servidores públicos que o governador tenta dar o calote e tirar os 21,7%. Em defesa, sim, dos aprovados em concurso público, desde a Polícia Militar, Detran, EMAP, SEGEP. 3 mil candidatos fizeram o curso de formação e foram ludibriados, foram enrolados, foram engabelados e somente 1.214 tiveram a sua nomeação. 1.800 aguardam ainda a nomeação. Aprovamos o orçamento e a previsão orçamentária para a nomeação de 2 mil aprovados, para que concluam o curso de formação e sejam nomeados. E vamos, sim, continuar na luta em defesa da moralidade do serviço público. Não as velhas práticas políticas e nenhum novo transvestido de velha prática política. É muito fácil falar do novo, mas com as mesmas velhas práticas políticas. Assumo, nesta casa, o meu compromisso com o povo do Maranhão. Assumo, nesta casa, o compromisso de quem foi eleito com o voto limpo, com o voto honesto, sem o dinheiro público de secretarias, sem o dinheiro público de autarquias, sem o dinheiro público de prefeitura ou do governo do Estado. Votos limpos e honestos, votos limpos e honestos que me trouxeram para esta casa. Jabutí não sobe árvore, ou é enchente ou é mão de gente. Nesta casa, tem um deputado que te dão em escola pública, um deputado que vendia fruta na rua, um deputado que te dão debaixo de um poste para passar no concurso para a sargento do Exército. E trago para a tribuna desta casa, no segundo mandato, as lutas de um primeiro mandato. Em defesa dos animais, em defesa dos idosos, das pessoas com deficiência, desde o início do nosso mandato, temos duas pessoas com deficiência no nosso mandato. Assessores, a Leninha, a cadeirante, e o Luiz Henrique, um jovem que nasceu com deficiência, perdeu 30% da coordenação motora, mais um exemplo para todos nós. Foi primeiro colocado, com nota máxima, mil pontos na redação do Enem. Passou para a engenharia informática na UEMA e agora já está no terceiro período de direito na Universidade Federal do Maranhão. Moralidade no serviço público, transparência no serviço público, é a nossa luta no dia a dia. E para falar em educação, estamos colocando em prática novamente o nosso projeto de olho nas escolas. Senhor presidente, só para concluir, e já devemos entrar hoje no requerimento, solicitando ao governo do Estado do Maranhão e ao secretário de Educação, que encaminhe para a Assembleia Legislativa a relação das 80 e 30 escolas que o governo disse que reformou, construiu. Nós queremos a relação das 80 e 30 escolas, bem como o endereço de todas elas, e as notas, os empenhos, a licitação de tudo que foi gasto na construção dessas escolas. Isso vale para todos. É assim que vai continuar o nosso mandato, em defesa do povo do Maranhão. É assim que vai continuar o mandato nesta casa. A voz do povo vai continuar firme nesta casa. E, senhores e senhores, meu presidente, a quem tenho muito respeito, presidente Otelino, todas as vezes que assumiu nesta casa, na ausência do saudoso Humberto Coutinho, Vossa Excelência foi muito respeitoso com todos os deputados. E quando assumiu, logo após a morte do presidente Humberto Coutinho, da mesma forma não mudou em nada. E, de forma unânime, nós votamos em Vossa Excelência para conduzir a presidência da Assembleia e do Poder Legislativo, que nós confiamos em Vossa Excelência. Vossa Excelência foi incapaz, durante todo esse tempo, de parar, de criticar, de tentar de alguma forma. O governador Flávio Gini devia até aprender com Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência sempre foi incapaz de fazer algo para prejudicar a oposição. O governador Flávio Gini trouxe para esta casa 36 deputados da sua base. 36 deputados. Temos seis outros deputados que não são ligados ao governador Flávio Gini. E aí, montado um grupo, montado um bloco. E eu quero anunciar de forma oficial, meu presidente, que eu não sou dinista e nem sou sarnezista. Respeito o bloco de oposição, deputado César Pires, deputado Adriano, deputado Arnaulo. Respeito o bloco de oposição. Vou continuar na oposição, mas oposição responsável nesta casa. Vou continuar na oposição. Vou, mas não vou ficar no bloco de oposição. Vou ficar independente desta casa, até porque eu preciso mostrar para a população do Estado do Maranhão a minha coerência política e a minha independência. Mais uma vez, não sou dinista e nem sou sarnezista. Sou deputado Hélito do curso. E tenho que me respeitar. Porque o mandato foi conquistado com voto consciente, com voto limpo e com voto honesto. Quem me trouxe para esta casa foi a vontade popular. E mais ainda, senhor governador Flávio Dino, tenha muita atenção nesse seu segundo mandato. Porque terás, na Assembleia Legislativa, um deputado que fará a oposição de forma independente e responsável. E com o único objetivo, legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público, para a boa aplicação do dinheiro público. Que Deus seja louvado, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. E a Deus toda a honra e toda a glória. Um deputado sem sangue na política, sem DNA na política e sem sobrenome na política. Que Deus abençoe a todos, que possamos ter quatro anos de boa convivência, de bons debates e que o Parlamento seja a sua essência. Não se agachar para o Executivo. Não ser um puxadinho do Executivo. Nós não vamos admitir. Nós não vamos permitir. Estamos aqui, sim, firmes e vigilantes para a boa aplicação do dinheiro público. E de olho nas ações do Executivo Estadual. Que Deus abençoe a todos. Que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Um bom dia a todos.